O presidente do Benfica foi apanhado a escolher o árbitro para um jogo da Taça de Portugal. As escutas telefónicas do processo Apito Lourado revelam conversas entre Luís Filipe Vieira e Valentim Loureiro por causa do juiz para o encontro com o Belenenses de há duas épocas e relativo à Taça de Portugal. Nas escutas, transcritas hoje pelo Jornal Público, o presidente do Benfica aparece a recusar o nome de vários árbitros e acaba por aceitar o nome de João Ferreira. O gajo branco chamou o girente, saltei no caixa quei, sei o ente. Para não andar, cadeiras do ar, atam-vos-me a gritar. Chamei-lhe a polícia Chamei-lhe a polícia Chamei-lhe a polícia Chamei-lhe a polícia Que eu não pago Que eu não pago Fui ver Lisboa à noite Parei no rio Numa noite Não sabe quando eles irão Morpamente Chamei-lhe a polícia O jogo Gostei Àосite Em Tchau Obrigado.